Galera, os melhores jogos da E3 2018 você encontra em pré-venda na loja Anime Jogos. Aproveite para conferir também acessórios e hardwares que o preço é excelente. O link está na descrição. Fala galera, Alexeiro Leps aqui do canal Pronto para o Jogo. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o futuro dos jogos single player, mais especificamente de jogos que tem narrativas finitas, né? Basicamente, essa semana o Lionel Reynald, que tem a responsabilidade de supervisionar, moldar e também orientar o desenvolvimento dos principais jogos da Ubisoft, né? Assassin's Creed, Far Cry, Rabon 6 Siege. Ele deu uma declaração de que a Ubisoft está querendo se afastar desse modelo que nós conhecemos aí de jogos com narrativas finitas, né? Basicamente, o que ele falou foi que a Ubisoft não quer mais esse modelo de construir um mundo open road gigantesco ali, por exemplo, que você coloca a história e aí você cria um vilão super forte e ao final da sua jornada você mata esse vilão e pronto, acabou os motivos para você jogar aquele jogo, então você vai estar abandonando ele e partindo para a próxima, né? Eles estão querendo lidar agora nos jogos, no futuro, de uma forma que quando você matar aquele vilão, você começa a interagir e ter outros motivos para continuar jogando ainda naquele jogo, né? Agora você é o herói, só que esse herói que vai reagir a outros eventos que vão acontecer, né? Então, como herói, você vai ter agora uma certa influência sobre aquela localidade que você salvou, você vai ter uma certa opinião e também você vai ter que se preparar para novos eventos que virão, né? Isso nada mais é do que tentar trazer aí conceitos, sei lá, de MMO para dentro de jogos single player, né? Para tentar manter o jogador sempre jogando aquele jogo. De certa forma, eu até entendo o ponto de vista deles, porque você constrói um jogo gigantesco, né? É um mundo enorme para, ao final da história, você não ter mais nada para fazer com aquele mundo, né? Sendo que é um mundo gigante que pode ser aproveitado de outras maneiras. Como eu já comentei em outros vídeos meus, isso para mim não é novidade da Ubisoft E ela se inspira muito aí nos seus jogos, eu vejo a Ubisoft se inspirando muito na Rockstar Em tudo que ela tem feito, eu vejo a Ubisoft querendo obter os mesmos lucros que a Rockstar, por exemplo, conseguiu obter aí com o seu GTA V, né? Construiu um open road gigantesco, muito recheado, com sistemas muito bons, né? Você pode andar ali tanto no chão, moto, de carro, de barco, de avião Você tem um sistema de cooperativo com os amigos Você tem um mundo completo que prende o jogador por vários e vários anos Você tem um lucro absurdo com esse mundo, né? Eu vejo a Ubisoft tentando fazer a mesma coisa Não vejo isso sendo uma coisa necessariamente original Eu vejo mais ela tentando conseguir esse mesmo resultado em seus jogos, né? Isso vem acontecendo em alguns jogos Se você observar aí o próprio Watch Dogs 2 É um GTA muito parecido O Far Cry 5, cara, ele não tem terceira pessoa que o GTA tem Mas ele é muito, muito parecido com o GTA V, né? Apesar de se passar em uma outra localidade Ter uma temática diferente Você vê muitos e muitos elementos parecidos É interessante que Far Cry 5 já traz bastante desse novo conceito da Ubisoft Porque ela traz vários eventos Mesmo pra você que já zerou Tem eventos semanais, novos Coisas novas pra tentar manter o jogador ali preso naquele mundo que ela construiu Isso é bacana pra quem gosta daquele mundo Quer se manter ali, né? Fazendo alguma coisa Sem ter que ficar só repetindo a campanha É claro que vai ter um público de nicho que vai curtir muito isso A gente vê o próprio GTA Como vários canais aí no YouTube conseguiram E ainda conseguem nos dias de hoje Gerar conteúdo e conteúdo e conteúdo Em cima de um jogo que foi lançado já aí Há 4, 5 anos atrás, né? Ou mais Então eu entendo essa abordagem da Ubisoft Como uma tentativa de emplacar aí Um GTA da vida em seus jogos, né? Só que ela quer essa abordagem para os jogos single player Então no Assassin's Creed Ela até comentou uma possível abordagem que poderia ter no futuro Sei lá, na nova geração Por exemplo, de você ter vários mundos interconectados Você entraria no Animus, né? E através do Animus você conseguiria acessar diferentes linhas do tempo aí Que a gente já teve no Assassin's Creed, por exemplo E dessa forma o jogador teria várias histórias diferentes Não uma única história linear Que tem início, meio e fim Mas várias histórias diferentes E dessa forma um jogo que fosse mais infinito E ela não ficasse fazendo, sei lá, um Assassin's Creed a todo ano Ela ficaria alimentando esse jogo de forma expansiva Trazendo novas histórias Para você sempre continuar jogando ali dentro É como se fosse realmente um MMO dentro de um jogo single player O que vocês acham disso aí, pessoal? Bom, minha opinião básica É que eu acho que eu não sou muito o público para esse tipo de jogo Eu particularmente curto jogos que tem história com início, meio e fim Muito bem determinadas Que sejam originais Que tenham um mundo que sai fora da caixa, sabe? Eu gosto de histórias que criam universos nunca existentes Mitologias novas Que você entra em um novo universo Mesmo que seja curto Mas você tem uma experiência fora daquilo que você já espera, né? Com padrão de criaturas diferentes Gameplay inovador Eu gosto muito de jogos assim Com propostas nunca vistas antes, né? Eu particularmente não gosto de me prender muito a um jogo só Prefiro ter a experiência de vários jogos, né? Com uma exceção aí atualmente Que é o Monster Hunter World Que é um jogo que é single player Mas também ao mesmo tempo tem o elemento cooperativo, né? Tudo que você faz junto com seus amigos É herdado, né? Você vai mantendo ali no seu jogo E dessa forma você vai jogando por muito e muito tempo Tem várias classes de armas, itens e tudo mais Qual é o lado bom disso? Pra empresa é que ela vai ter um jogo ali enorme Não vai precisar ficar relançando o jogo Com a chance de vender pouco, né? Ela já tem a base que ela conquistou de jogadores Só lança um novo conteúdo E o pessoal vai lá, compra Ou renova a cintura Não sei como é que vai ser a abordagem deles ainda E continua jogando Vai mantendo aquela base crescente de jogadores Com isso a tendência é que você ganhe muito mais no final Já a parte negativa que eu vejo É basta você olhar pras mídias Que a gente consome aí no dia a dia Normalmente tudo tem início, meio e fim E quando não tem, a gente vai tendendo a meio que abandonar Um exemplo recente é a própria série The Walking Dead Que muita gente curte pra caramba Primeiras temporadas muito boas E a ganância pelo dinheiro, né? A ganância ali pra continuar ganhando dinheiro todo ano com a série Vai se tornando a série cansativa Porque você não consegue vislumbrar o fim daquilo E isso desanima muitas pessoas, né? Isso tem até me desanimado de alguns jogos Porque eu olho assim Cara, eu vou demorar 150, 180 horas pra zerar isso aqui No meu tempo atual eu prefiro pegar um jogo menor Que eu pelo menos sei que eu vou terminar em tanto tempo E vou ali e jogo Então tem esse lado não muito bom Pelo menos pra mim Eu não sou muito público disso Que é de você não vislumbrar o fim daquilo Então o lado ruim é isso, né? Quando você tem uma série de livros Que não acaba mais Ou que você tem uma série de filmes Que vai prolongando e sempre deixando ali Mais uma ponta aberta E você não consegue ver o fim daquilo Você vai se cansando em algum momento Esse tipo de decisão Financeiramente vai ser muito bom Mas eu vejo que pode tornar os jogos mais genéricos Menos profundos E que você tem aquela experiência marcante De relembrar, né? Nossa, cara Esse jogo aí quando eu joguei Realmente me marcou muito Isso é aquele jogo que você gosta de rejogar todo ano Porque isso não vai acontecer, né? É um jogo, digamos que entre aspas, infinito E é mais ou menos isso que eu penso desses jogos Eu gostaria de saber a opinião de vocês aí nos comentários Vocês apoiam esse tipo de abordagem, hein? Vocês gostariam de ver jogos assim no futuro Que sejam infinitos, né? Que reutilizem aquele mundo criado E de forma expansiva, né? Você vai criando outras histórias ali naquele mundo De forma a manter o jogador sempre ali Aproveitando aquele mundo que foi criado Deixem aí nos comentários Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês Se vocês conhecem alguns jogos Querem citar exemplos de como isso poderia funcionar Como isso pode dar muito errado Deixa aí nos comentários também Que eu vou estar lendo e debatendo com vocês, beleza? Se você chegou até aqui Não esquece de dar aquela voadora de dois pés no like Que ajuda demais o canal Se inscreva também no canal Não esqueça de assinar o sininho Que é muito importante aqui no YouTube E no mais, eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço, valeu e fui! Tchau! 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 Obrigado.